Não tem vergonha, apaga a luz e força 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 Merece camisa 10, arnavinha do baile, sentando da aula Merece camisa 10, arnavinha do baile, sentando da aula O mal de eles adocando Comanda de ponta a ponta Se tiver a bolsinha, vou ter a bolsa e dá um grito Perde essa vergonha Toma, toma Toma, 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 toma Apaga a luz e força 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 Amém.